Bora lá meus amigos, vamos falar do Shiba Inu, o que tem para falar do Shiba Inu? Sempre tem um assunto né, e um dos principais assuntos é da queima, taxa de queima que chama atenção Shiba Inu não queima muito não tá, a galera não quer queimar muito, só que de repente aparece queimando muito Antes tinha aquela previsão toda, ó Shiba Inu vai ter um resultado de queima disso aqui, disso aqui, disso aqui A e B vai juntar com C, vai dar D, depois vai dar E, G, H e J né Olha, depois de um tempo realmente vai queimar muito Shibarium veio e mostrou que nada mudou, basicamente foi algo que bateu no coração ali Deu para iludir né, achando que ia tirar bilhões por dia, não serviu de absolutamente nada Bom, o Shiba continua queimando pouco, mas tem dias que vai lá e queima muito Muito assim, não aquele muito, ó meu Deus, o My God queimou muito agora, não É uma queimazinha mais, mais confortante né, e isso faz a taxa de queima alavancar Agora bateu 12.840%, se dá porque queimou mais do que no outro dia Que já tem um resultado e vamos olhar com muita cautela Segundo que tá mostrando aqui, 173, não é isso? 173 milhões aí de token, de token Shiba, que saiu de uma posição onde não tava queimando nada né Absolutamente nada, de repente foi lá pra casa dos 173 milhões de token Shiba tirado de circulação Aqui ó, e é isso, nas últimas 24 horas né, um valor, um valorzinho bacana né E essa mudança causou ali uns 12.840%, onde que tá a queima Shiba e como é o supply Shiba? Shiba Iniciou com um supply de um 4 trilhão ou 999 trilhões né Vitale que realizou uma queima de um pouco perto da metade Ele tinha 50% do supply, então ele queimou um valor legalzinho O resto ele lucrou né, fez bilhões ali né, fez uma grana preta E é isso, a queima dele foi ali pra casa dos 400 e tanto, eu acredito que seja 410 mesmo 410 trilhões aí queimado de um supply de 999 trilhões Isso dá a entender que sobrou 580, 580 trilhões de moedas né Shiba muito menos tá preocupado com a queima Então não adianta a gente aqui ó, meu Deus tem que reduzir e tal Até porque Shiba já tá sendo aceito em todo canto que a gente consegue observar pelo mundo E é uma das principais moedas Jogou o top 20 aqui, Shiba tá incluído né, junto com a rapaziada aí Então Shiba Inu já é algo que deu certo É isso